O Ando Baixo K por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora, com o Quarteto Mágico avançando por fora, tentando a primeira, cruza a faixa final. Primeiro lá por dentro para Only September. Depois, Quarteto Mágico, Jigson, Pio que é perfeito, Glow in the Dark, Satis, até intimidado o resultado do nono e último páreo, que acaba de ser disputado no Ipodromo da casa.